Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal Antes de começar o vídeo, vou convidar você que está chegando aqui agora Se inscrever no meu canal e também ativar os sininhos Para receber todas as notificações de vídeos novos E me seguir nas redes sociais para a gente ficar bem mais próximas E hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas práticas Para ter um guarda-roupa ou um closet muito mais organizado e funcional Então quem quiser conferir as dicas, é só continuar assistindo o vídeo E vem comigo! Quando você tem muito espaço para guardar os sapatos Que é muito bonito desse jeito, um par do lado do outro Mas quando a gente tem muito sapato e não tem muito lugar para guardar Eu acho que uma dica ótima é essa de colocar um pé atrás do outro E vai intercalando, sabe? Um lado aparece o salto, o outro aparece a parte da frente Assim a gente consegue otimizar o espaço e fica também bem organizado Olha o resultado de antes e depois Agora é um item que ajuda muito na organização Com certeza são os ganchinhos, né? Esse tipo de cabide No meu closet ele foi instalado com corrediças para facilitar e otimizar também o espaço Então eu coloco colares para ficar bem organizado Coloco também cintos E assim não embola e fica tudo mais fácil a gente visualizar na hora de usar Uma forma legal de organizar nossas roupas para a gente otimizar tempo na hora de se arrumar É separar as roupas por categoria Shorts, saias, calças, vestidos, blusas Tudo reunido em um único lugar A gente consegue encontrar determinada peça muito mais fácil Outra dica legal é trocar os cabides e colocar eles todos iguais, da mesma cor Tá vendo como fica estranho eles todos coloridos e diferentes? Fica meio estilo bagunçado E quando você coloca tudo do padrão fica muito mais bonito e fica mais clean No caso das blusas eu coloco os pretos e nos vestidos eu coloco esses de madeira Separar as roupas por cores também é uma ótima opção para manter o guarda-roupa mais organizado Você pode começar do branco ao preto Ou ao contrário Para organizar os lenços você pode colocá-los em cabides normais Ou você pode usar aquele organizador de lenços Esse eu recebi há pouco tempo da Banggood E fica muito organizado Olha como fica legal E o bom é que fica tudo reunido em um único cabide Gavetas são extremamente úteis para colocar roupas menores e mais organizadas assim dobradinhas Eu uso para colocar roupa de academia, pijamas, roupa íntimas Outra dica é separar as roupas por estação Eu sempre coloco biquínis nessas caixinhas organizadoras na parte de cima do closet Eu sempre etiqueto assim também para ficar mais fácil E quando chega o verão eu desço essas caixinhas, coloco na parte de baixo para facilitar o acesso E pego as caixinhas de inverno com cachecol, polainas, essas coisas, toquinhas E coloco na parte de cima, eu inverto, sabe? Faço uma troca Porque assim, né? Fica muito mais fácil Afinal de contas, acabou uma estação A gente só vai usar aquelas peças depois quando ela retornar novamente Tem uma coisa que a gente tem que se policiar É com relação a bagunça, sabe? Tirou uma peça de roupa, pega e guarda Não deixa tudo acumulado porque senão vira uma bola de neve Aí depois a gente fica horas e horas organizando e guardando tudo Então usou, guardou É muito mais prático e evita aí essa baguncinha Sabe aquela sua roupa que está precisando fazer um conserto, uma bainha, uma pence? A gente não deve guardar elas enquanto a gente não fizer esses devidos consertos Porque senão a gente não usa e também não manda consertar Acaba que a roupa fica jogada Uma dica muito legal são esses cabides com ganchinhos, com essas presilhas Eles são ótimos para organizar shorts, saias Assim a gente consegue ter uma noção de todas as roupas que a gente tem E fica mais fácil do que dobrar Fica mais organizado Uma dica muito legal é de tempos em tempos A gente está dando aquela limpa no nosso guarda-roupa, no closet Vendo aquilo que a gente usa E se fazer a seguinte pergunta Quando foi a última vez que eu usei essa peça? Você não lembra? Então pronto, essa peça a gente já pode colocar para doação Porque com certeza a gente não está sentindo falta de usar essa peça Então muitas pessoas vão fazer um uso melhor do que a gente E é muito legal a gente estar sempre tirando alguma coisa E doar para quem realmente precisa E aí, curtiram as dicas? Me conta aqui abaixo nos comentários Como que vocês organizam o guarda-roupa O closet de vocês para ele ficar mais funcional Para a gente conseguir utilizar todas as peças, os acessórios que a gente tem E ainda assim deixar ele totalmente organizado Com a aparência bem bonita Se vocês gostaram dessas dicas Já cliquem em gostei Quanto mais vocês clicam Mais eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo E mais eu posso estar fazendo, né? Vídeos de organização Caso vocês queiram bastante Daí vocês comentem aqui abaixo também, tá bom? Pode dar sugestão de onde vocês querem vídeo de organização Que eu posso estar gravando para vocês em breve Se você está chegando aqui agora Não sai do canal sem se inscrever, hein? Clique em inscrever-se aqui abaixo Lembra de ativar os sininhos Para vocês receberem as notificações E me sigam também, gente Nas redes sociais Para a gente ficar bem próximas E vocês estarem me acompanhando aí no dia a dia Muito obrigada por me assistir Um beijinhozinho e até mais Tchau!